Salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início ao nosso encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Eu separei aqui um tema muito, muito, muito interessante para vocês. É um tema que o STJ julgou, ainda não transitou em julgado, mas já está definida a questão, inclusive veio no informativo, e eu queria passar isso para vocês a partir do caso. A questão que se coloca é, a expedição de carta precatória impede a realização do interrogatório ou ela não o suspende? Professor, não entendi. A questão que se coloca aqui, o motivo dessa celeuma, é o artigo 222, parágrafo 1º. Vamos ver o 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável intimadas as partes. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Bem, aqui reside o problema. Ela não suspende a instrução, ou seja, marcada a audiência, podem ser ouvidas as testemunhas que lá estiverem. Vamos imaginar que eu, juiz de São Paulo, espeça uma precatória para Salvador, para ouvir uma testemunha de acusação. E aqui eu marco a audiência. Só que a audiência de São Paulo é feita antes da audiência de Salvador. Então vejam, o 222, parágrafo 1º, deixa claro. Eu posso ouvir todas as testemunhas de defesa aqui em São Paulo, ainda que a testemunha lá de Salvador não tenha sido ouvida. Eu posso, não há problema algum. O problema não é esse. O problema consiste em saber o seguinte. E o interrogatório? O interrogatório também se sujeita a esse parágrafo 1º? Se você disser que o parágrafo 1º se aplica ao interrogatório, isso significa dizer que eu, juiz de São Paulo, poderei ouvir o réu, independentemente do cumprimento da carta precatória lá em Salvador. Por outro lado, se você disser que o parágrafo 1º não se aplica, o juiz de São Paulo vai poder ouvir todas as testemunhas, menos o réu. Ele terá que marcar uma nova audiência para ouvir o réu. E o STJ definiu isso. É um tema 1114. Ele foi afetado em 16 de novembro de 2021 e julgado agora, dia 13 de setembro de 2023. Ainda não foi, como se diz, ainda não foi, não houve o trânsito em julgado. Mas eu peguei essas informações do informativo do STJ para que você já tenha isso claro na sua mente. O que o STJ definiu? Que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a inversão da ordem prevista no artigo 400 tangencia somente a oitiva das testemunhas e não do interrogatório. Ou seja, o juiz não poderia ouvir o réu. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571.1 e 2 do CPP e a demonstração do prejuízo para o réu. Ou seja, com todo o respeito, o STJ dá com uma mão e retira com a outra. Na medida em que ele diz, olha, o juiz não pode interrogar. Mas, se ele assim o fizer, é uma nulidade sujeita à preclusão e sujeita à demonstração de prejuízo. Caso não haja manifestação no momento oportuno, caso não haja demonstração do prejuízo, não haverá nulidade. Isso porque se entende que o interrogatório é um meio de defesa preponderantemente. E por isso que o direito ao confronto exigiria que o réu tivesse acesso ao conteúdo de toda essa carta precatória. Me parece, com todo o respeito, me parece que a gente deveria ter feito um disclaimer aí no seguinte sentido. De que as testemunhas de acusação, sim, eu concordo com a posição do STJ. Mas não concordo com a posição do STJ no que se refere às testemunhas de defesa. Afinal de contas, as testemunhas de defesa foram arroladas pelo próprio acusado. Então, me parece que faz todo sentido que o direito ao confronto suspenda, não permita, melhor dizendo, que ele seja ouvido antes da testemunha de acusação. Faz todo sentido. Mas, por outro lado, não me parece razoável que isso se aplique para a testemunha de defesa. Seja como for, eu acredito que isso vai ser cobrado bastante de vocês nas suas provas. E você? Concorda com o STJ? Discorda completamente do STJ? Concorda com a minha posição, que seria uma posição intermediária? Qual é a sua opinião? Comenta aqui. Eu vou adorar saber. E olha, compartilha esse vídeo. Vamos fazer o conhecimento circular. Essa é a ideia. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!